Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. A paz do Senhor esteja com vocês. Vinícius falando e mais um Devocional diário pra você. O tema do Devocional hoje é Siga em Frente. E a passagem que eu queria partilhar com vocês está em Lucas 4, dos versículos de 24 a 30. Diz assim, Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na Cidagoga. Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, o tempo de Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Cidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim na Amã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Meus amados irmãos e irmãs, esta passagem é muito poderosa. E aqui, nós podemos retratar a dor que nós sentimos de não sermos compreendidos e aceitos por aqueles que nos cercam. E essa é uma das maiores dores que nós podemos sentir. E Jesus experimentou esse sofrimento e ainda assim, com o coração livre de mágoas, foi fiel ao propósito que o Pai tinha para a sua vida. Meus amados, é certo que nós precisamos de palavras de estímulo e aprovação para afirmar os nossos passos numa direção e compor a nossa estrutura emocional. Mas nem sempre são essas palavras que ouvimos. Você já parou para pensar que nem todos ao seu redor andam no mesmo ritmo que você? E muitas vezes não passam pelas mesmas experiências que você tem vivido? Isso pode ser fonte de incompreensão, divergência e rejeição, mesmo por parte daqueles que mais nos amam. Quando eles não são capazes de respeitar o nosso caminho e aceitar o chamado que Deus tem para nós. Aprenda a não cobrar aceitação e a tolerar a incompreensão quando ela chegar. A palavra diz que Jesus, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Saber ir adiante com o coração sereno, passando pelo meio de palavras duras, ou de acenos de reprovação, é uma condição para todo aquele que quer perseverar no seu caminho de vida. Continuar o caminho quer dizer não ficar preso àquilo que ficou para trás, nem por mágoas e nem por cobranças. Passar pelo meio quer dizer conviver com aqueles que estão ao redor, e muitas vezes nos atacam para defender. Saber desviar de toda a palavra que destrói a nossa vida. Aproveitando tudo como aprendizado a nosso próprio respeito, e a respeito do caminho que escolhemos percorrer. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que muitos que ouvem este devocional passam por isso. Muitas pessoas da família, amigos, próximos, não compreendem a sua caminhada cristã. Não vivem o que você está vivendo. Mas não ligue para isso, meu irmão, minha irmã. Olhe para a cruz, olhe para Jesus somente. E continue sua caminhada. Não discuta. Não queira discutir Bíblia com ninguém. Seja luz na vida dessas pessoas. De alguma forma, em algum momento, essa luz vai resplandecer de você, e essas pessoas terão sede do que você carrega. Vamos orar? Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença, nesta manhã, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, muitos de nós está estacionado no caminho da vida, porque a decepção e a mágoa tomaram conta de suas vidas. Muitos ouviram palavras duras de quem esperava compreensão, e isso tornou-se para eles um fardo que impede que eles continuem apostando no seu caminho, papai. Ajuda-os, pai, a passar no meio de tudo isso e seguir contigo a estrada da vida. Jesus um dia disse que ele mesmo é o caminho. Queremos progredir e avançar nesse caminho de salvação e paz. limpa nosso coração, papai, de toda a cobrança e de toda a tristeza e dá-nos a graça de cumprir a tua vontade em nossa vida. Pedimos perdão, Senhor, pois com sentimentos de vítima nós apagamos de alguma forma tudo o que ouvimos e que feriu o nosso orgulho. Muitos de nós estão assim nessa situação, pessoas amargas por incapacidade de prosseguir. Reconhecemos essa verdade, papai, e pedimos ao teu Santo Espírito para continuar revelando o que há realmente em nós. É por essa verdade que nós somos salvos a cada dia. Obrigado, Senhor, por mais um momento que essa palavra toque nos corações e mude vidas. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus, meu irmão, minha irmã. Te amo em Cristo Jesus e compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. até o próximo Devocional. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus. 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 Ve o fim, Vamos ver. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma